Leão Serva, o mediador do fatídico debate onde o Pablo Marçal levou uma cadeirada, fez a seguinte matéria, o seguinte editorial. Imprensa repete erro que levou Hitler ao poder ao chamar Marçal para debates. Jornalismo vive síndrome de Estocolmo em relação às mídias digitais e precisa se proteger de políticos autocráticos. Num texto completamente adjetivado, cheio de frescuras, o Leão Serva resolveu atacar drasticamente o Marçal. E ele ainda diz, por que continuamos chamando figuras como Trump, Bolsonaro e Marçal para os debates? Estamos repetindo o erro que levou Hitler ao poder, escreveu. Esse foi Leão Serva, comparando a presença do Pablo Marçal, do Bolsonaro e do Trump em debates com a ascensão de Adolf Hitler, o que não faz o menor sentido e que mostra que o intelectualismo da imprensa é completamente idiotizado. Essa gente não sabe lidar com a divergência de opiniões. Não sabe lidar com políticos como Pablo Marçal, que resolvem fugir ao politicamente correto, resolvem fugir ao que determina o sistema e expor as suas opiniões e dar voz a você, cidadão que está cansado de políticos encaixotados por um projeto de marketing feito por marqueteiros que custam milhões para vender para você o que você não quer comprar. O Pablo Marçal é o puro suco de autenticidade. Ele é a verdadeira política autêntica, real, que mostra para você, cidadão, quem ele é, quem são os outros e principalmente o que ele pensa. A forma legítima e autêntica com que o Pablo Marçal se comunica leva pessoas intelectuais, demagogos, um sujeito autoritário como o Leão Serva, ao desespero. Só para lembrar, Leão Serva é esse cara aqui. É um cara brutal. É um cara que não tem nada de democrático. É um jornalista pífio. Um sujeito que ninguém sabe de onde veio, aonde vai. É um cara que se vale de matérias como essa, de opiniões editoriais como essa, para destilar o seu ódio e tentar de alguma maneira apautar a imprensa para atuar como um gado serviu a ele. A grande realidade é que a mídia de imprensa, as televisões, perderam o seu apelo, perderam a sua força. A gente pega, por exemplo, qualquer audiência que tem, sei lá, a TV Cultura, o SBT ou a própria Rede Globo. Um vídeo do Pablo Marçal, na sua rede social, tem um alcance muito maior. Os vídeos que eu coloco nesse canal aqui no meu YouTube, às vezes superam em pontos percentuais muitas emissoras, porque atingem ali 300, 400 mil visualizações, e naturalmente isso é um alcance midiático muito maior. E a imprensa não sabe lidar com isso. Há uma revolução na comunicação, e essas pessoas arcaicas e obsoletas como o Leão Serva estão desesperados. Só que também há uma revolução na política, assim como nas mídias. E naturalmente, essas pessoas arcaicas, obsoletas, autoritárias, essas marmitas de ditadores como o Leão Serva, acabam se tornando para trás. São um retrato do que um dia foi a imprensa. E são um verdadeiro retrato de como a imprensa tratava as pessoas como verdadeiros gados de corte. Tratava as pessoas como mercadoria. Só que a autonomia e a liberdade das pessoas veio justamente por conta da revolução das redes sociais. E o Leão Serva não está preparado para isso. E por sua vez, o Pablo Marçal começa a compor o seu secretariado, e anunciou Marcos Sintra, ex-secretário de Paulo Guedes, para a Fazenda. Sintra, inclusive, disse que seria uma honra. Ele é PhD em economia por Harvard, e foi secretário da Receita Federal do Brasil de janeiro a setembro de 2019, onde buscou modernizar o sistema tributário nacional. Antes disso, foi presidente da financiadora de estudos de projetos FINEP. E entre 2016 e 2018, foi responsável por fomentar inovação e desenvolvimento científico no Brasil. Sintra é um nome altamente qualificado. E o Pablo Marçal começa a mostrar que o seu secretariado não vai ser composto de políticos de prateleira, como, por exemplo, a Marta Suplicy, que foi secretária do Ricardo Nunes, ou o comunista do Aldo Rebelo, que agora está no MDB, mas que era do PCdoB e que é secretário do Nunes. São nomes como Marcos Sintra, pessoas qualificadas, que vão conseguir revolucionar a nossa ideia de São Paulo. E vale dizer que o Marçal é a opção que nós temos para mudar a mentalidade política do país como um todos. Do contrário, a gente vai continuar se deparando aqui em São Paulo com matérias como essa, onde a gente vê o governo autoriza Eneva a importar energia da Venezuela, Argentina e Uruguai. É isso, o Brasil já foi um dos maiores produtores de energia do mundo, agora está importando energia de outros países, inclusive da ditadura venezuelana, porque não consegue suprir a demanda interna. Inclusive, falando em demanda, eu peço desculpas pelo cenário totalmente bagunçado, uma zona aqui, mas eu estava gravando vários conteúdos que vão sair ao ar na reta final da nossa campanha. Inclusive, falando em reta final, se você ainda não pediu o quit de material meu e do Marçal, se inscreve, manda mensagem que a gente providencia e entrega para você, e mais do que isso, convença amigos, familiares, vizinhos, cada voto faz uma diferença tremenda. Precisamos do maior número de votos possíveis, tanto para garantir a minha reeleição, quanto para levar o Marçal à prefeitura que a gente possa destravar São Paulo. Eu conto com você para isso. Posso contar com você? Manda aqui nos comentários. E voltando aqui para a pauta, MC Daniel aparece de surpresa no show do Niu, no Rock in Rio, e pede, parem as queimadas. Durante o evento, ele pediu o fim das queimadas no Brasil, destacando a importância da preservação ambiental em um momento de grande visibilidade internacional. Dá uma olhada. O engraçado é que eu cansei de pressionar os artistas que ficavam enchendo o saco do governo Bolsonaro, se fantasiando de zebra, toda aquela palhaçada lá, fazendo musiquinha para a queimada, e eles desapareceram. O MC Daniel apareceu, veio aí e fez o apelo para que apareçam as queimadas. Cadê os demais? Vão ficar quietos? Porque a Marina Silva foi para Nova York e ninguém liga? É isso que está acontecendo no país agora. O MC Daniel foi um dos poucos, talvez o único que se manifestou. Mas cadê a Anitta, Ludmilla? Cadê toda essa cambada que ficava enchendo o saco? Já que nem o Lula e a Marina estão preocupados, será que os artistas vão se preocupar? Ou a Lei Rouanet custa a vida dos animais que estão morrendo nas queimadas? A Lei Rouanet é o preço que eles recebem para se calar sobre a poluição que nós estamos vivendo. Dá para ver que essa galera tem um preço bastante baixo, igual a qualidade artística deles. E para evitar, volto a dizer, que essa gente continue enchendo o nosso saco e venha tomar a Prefeitura de São Paulo, já sabe, é Rubinho Nunes, 44555, com Pablo Marçal, Prefeito 28. Hoje eu estou no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a Dega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar um esquerdista burro no meio de uma avenida. A gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.